Bom, agora nós vamos conversar com o coordenador do PROCON, André da Silva, para responder as dúvidas da nossa comunidade no nosso quadro Pergunte ao PROCON. Você sabe, né? Muita gente tem muitas dúvidas. De repente vai numa loja, compra alguma coisa, não está funcionando, quer trocar, não dá certo, enfim, tem qualquer dúvida, você pode mandar pelo nosso WhatsApp agora, 988719831. Mas eu já quero conversar aqui com o doutor André para saber o seguinte, agora em agosto aconteceu uma reunião, lá em Florianópolis, aconteceu uma reunião do Ministério Público com representantes dos PROCONs do Estado, né? Para alinhar diversas ações. O que vai ser feito aqui em Blumenau, doutor? Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Essa reunião, ela serviu tanto para o Ministério Público quanto ao PROCON para ter uma parceria muito próxima, principalmente, Joelson, para os descontos devidos dos aposentados, dos beneficiários. Tanto é que a ação, ela é conjunta com o PROCON e com o Ministério Público, e o Ministério Público deu uma segunda ideia, porque pode ser até um inquérito criminal, porque muitos casos vêm ocorrendo que o consumidor alega não ter assinado o contrato. Certo. E está a assinatura do consumidor. Então, ela está falsificada. Então, além de ser multada pelo fato... É um crime, é um crime. Isso, pelo fato da oferta, que não foi cumprida, né? Na verdade, o consumidor não adquiriu aquele produto, também é crime. Então, o Ministério Público, ele vem, sim, para somar junto com os PROCONs, e isso é muito interessante para tanto o PROCON de Blumenau quanto o PROCON de Santa Catarina e a associação que nós temos, que é o Fórum dos PROCONs de Santa Catarina. Tá certo. Tem uma questão importante aí, inclusive, porque, às vezes, o cidadão está pedindo aposentadoria, ele nem sabe ainda que a sentença já deu favorável para ele, e já tem gente ligando, já tem gente mandando recado, olha, o seu benefício está disponível, podemos fazer um empréstimo. É impressionante o que acontece. Joel, nós podemos ir mais longe. O consumidor nem recebeu ainda a notícia que está aposentado e já está na aposentadoria o desconto de uma associação. Já está na aposentadoria. Já está na associação. Nós não conseguimos identificar, mas há premissas de que o que ocorre é que são funcionários dentro ou tem algum tipo de parceria, essas associações com o INSS ou com algum órgão público que passe essa informação do consumidor diretamente para essas associações que já fazem desconto. Nós temos casos de consumidores que chegam a ter três anos de desconto, porque ele não tira o extrato lá no INSS, ele só tira o extrato no banco e no banco não vai aparecer, só vem o valor total para ele. Pois é, e aí para reaver, de repente isso aí pode estar acontecendo com alguém aí da nossa comunidade, alguém que está assistindo agora o Balanço Geral. Teve lá um desconto indevido, o que ele pode fazer? De que forma vai reaver esse dinheiro? A gente pede para que vá no INSS, só que infelizmente no INSS não está resolvendo o problema dele. Tanto é que o próprio INSS não está nem imprimindo para ele o extrato que deveria o INSS imprimir. Passa para o consumidor uma senha, o consumidor, nós estamos falando em beneficiário de 60, 70 anos, a gente não está falando de jovens que vão lá e têm acesso na palma da mão. São esses beneficiários. Ocorre que eles vão aonde para tirar esse extrato? Diretamente na primeira agência que eles encontram, que é onde está sendo descontado muitas vezes. Então, o que nós orientamos o consumidor? Todas as vezes que tem o desconto indevido, percebeu, mas ele só vai conseguir caracterizar que o desconto está sendo indevido, se ele tirar o extrato no INSS. Tem que tirar o extrato do INSS primeiro. Ainda que for no site, pede para o filho, para o neto, tirar, se for mais de idade, para que comprove. Comprovando isso, ele vai até o PROCON. O PROCON faz a solicitação da devolução, inclusive em dobro, porque é uma cobrança indevida, mas nós não deixamos por aí. Nós ainda fizemos, se for assinatura, se for falsificada, nós fizemos a denúncia, pedimos para que ele faça o BO. E caso a assinatura não for falsificada, ainda assim, essas agências vão ser multadas, tanto pelo PROCON estadual, quanto pelo PROCON municipal. Tem uma pergunta aqui da nossa comunidade. Chegando da Leonete, olha, eu comprei o ferro de passado, e uma semana já deixou de funcionar. Foi ver o que poderia ser feito e disseram que é só assistência técnica. Nesse momento, é esse o procedimento, né? É uma semana que ela comprou, então tem que ser realmente passado para assistência técnica, né, doutor? Isso mesmo. Boa tarde, Leonete. O que ocorre é o seguinte. O Código de Defesa do Consumidor, ele te dá a garantia de três meses. Porém, uma vez que você tirou do estabelecimento, você vai ter que recorrer à assistência técnica, que tem até 30 dias para consertar. Se não consertou em 30 dias, ela tem o direito do abatimento do produto, se ela quiser ainda o produto, a devolução do dinheiro dela ou a troca do produto. É isso. Mas primeiro, Ivanete, primeiro tem que levar na assistência técnica, tem que resolver em até 30 dias. Para você, tem mais uma participação? Lúcia, meu cartão de crédito foi clonado. Fiz todo o procedimento de bloqueio. Uma semana depois de pegar o novo, novamente meu cartão foi clonado. O que fazer numa situação como essa? Duas vezes o cartão clonado? Lúcia, boa tarde. Tudo bem? O que ocorre nesse caso, a Lúcia tem que fazer um BO. Ela vai ter que fazer o BO. Ela vai abrir a reclamação dela no PROCON, porque nós vamos ter que verificar, Joelson, que está vazando informações dela. Porque se ela foi clonada e não é daqui, se for aqui na cidade, é fácil constatação, porque ela está comprando em algum estabelecimento que está passando informação. Se não for daqui, as informações dela estão em outro local. Então faz o boletim de ocorrência? Faz o boletim de ocorrência, abre o PROCON que nós vamos pedir para a operadora dela verificar o que está acontecendo. Porque senão ela vai estar abrindo e fazendo o novo cartão. Se fizer um terceiro, vai ter um terceiro. As informações dela já devem estar vinculadas em algum cadastro. Quem mais aqui? A Regi, eu comprei um curso online, era para pagar em 12 vezes no cartão, porém só assistia ao primeiro módulo, pagou duas parcelas, não tem mais interesse no curso, não fez os acessos online dos outros módulos, tentou cancelar com a empresa e disseram que não, porque o prazo era de 7 dias para cancelar. O que eu faço? Pergunta a Regi. Regi, boa tarde. Ocorre realmente que ela tinha o prazo de 7 dias para fazer o cancelamento, pedir a desistência do produto que ela comprou, porém ela não fez. Então, ela vai ter uma multa contratual se ela cancelar. Tem que ver o que está no contrato dela. Mas geralmente vai ter uma multa contratual, ela pode até cancelar para não pagar os 12 vezes, continuar pagando, mas ela vai ter que pagar a multa contratual. Algum valor ela vai ter que pagar de multa. E na rescisão da solicitação dela, ela vai ter que pagar a multa. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui para a gente fechar? Não? Não? Ok. Então tá, tá certo. É isso então, né? Daqui a alguns dias, nas próximas semanas, nós voltamos a conversar com o coordenador do PROCON para continuar respondendo as dúvidas da nossa comunidade sobre direitos do consumidor. Obrigado, doutor. Boa tarde. Boa tarde.